Olá, crianças! Olha só, estamos aqui de cenário novo, né? Pois é, nós estamos aqui hoje na nossa aula de número 205, mas hoje, nosso encontro, né? A gente, a Paula não vai nem chamar o nome de aula, porque a gente não vai fazer atividade de escrever, de ler, né? A gente já fez isso muito durante esse e agora chegou o momento da gente se preparar para as férias, exatamente, e aí nós planejamos algumas coisas bem divertidas para vocês, por isso que a Paula está aqui com esse cenário maravilhoso, olha só para a minha mesa, como está aqui recheada de coisas maravilhosas, tudo isso aqui a gente vai fazer hoje, mas não vai ficar por aqui não, olha só, a Paula vai mostrar aqui para vocês o que é que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Quem está curioso para saber o que vai acontecer? Vamos lá? A gente, nessa semana, a gente deu o nome de Curtindo Minhas Férias, isso mesmo, olha só, então a gente está fazendo aqui, vai ter várias dicas, várias, a gente vai ensinar várias coisas para vocês fazerem aí ao longo do, para vocês se prepararem para as férias de vocês, algumas sugestões, né? Caso você não consiga fazer agora, você pode fazer aí mais para frente nas suas férias, quando encontrar os primos, né? Quando rever aí algum, os parentes, né? Que sempre vêm para visitar a gente no final do ano, né? Agora que a gente já tomou vacina, está todo mundo aí já, ó, mas tem que continuar se cuidando. Então a Paula vai mostrar aqui para vocês como vai ser a nossa programação, beleza? Vamos lá. Então olha só, nossa programação de férias, a gente vai fazer isso tudo aí, ó, a Paula listou e não para ali não, tem de 1 a 5, mas a gente vai fazer 9, no mínimo, né? 9 coisas a gente vai construir aqui com vocês ao longo da semana. Então, ó, prepare-se. O primeiro dia, né? A gente vai fazer brincadeiras de verão. Então aqui na minha mesa tem um monte de brincadeiras de verão, né? Em outro momento a gente vai fazer, né? É contar histórias, né? Vai mostrar para vocês sugestões de como vocês contarem, né? Histórias, a gente vai ensinar como fazer um cenário para você contar as histórias aí, beleza? Também nós vamos fazer uma aula para vocês aí criarem instrumentos, né? Pensar em sons do verão, né? Que é aquele momento de festa, de confraternização, né? Então você pode aí preparar uma apresentação para os familiares de vocês. Olha que legal! E também nós vamos dar sugestões, né? E a gente vai fazer algumas coisas aqui envolvendo aí, ó, o número 4, cinema nas férias. É, e se você não puder ir lá no cinema, né? Assistir o filme, às vezes a gente não pode, né? Mas em casa você pode fazer aí, preparar um ambiente, né? Para você poder assistir os filmes, né? E se divertir com sua família. No número 5, né? A quinta atividade que a gente vai fazer é customizando nas férias. Vocês vão aprender o que quer dizer essa palavra, né? Vocês vão aí poder ver alguma roupa, algum objeto que vocês tenham em casa e que vocês queiram dar uma repaginada nele. Lembra que a gente já aprendeu sobre isso, né? Aquela, os 5 R's? Pois é, a gente vai agora aprender a customizar, né? E aí com isso economizar o dinheirinho e usar o conhecimento que a gente teve aqui ao longo do ano. Vamos para o número 6? Olha só o que a gente vai aprender. A gente vai também falar um pouco de como as suas férias podem ser saudáveis. Exatamente. Olha só, tá pensando que a gente vai ficar largadão no sofá de casa nas férias? Não, a gente vai dar dicas de como você aí manter seu corpo saudável nas suas férias. No número 7, ó, nós vamos falar fazer receitas de verão. Olha só, e tem coisa deliciosa vindo por aí e que você pode fazer aí na sua casa com a ajuda da mamãe, do papai, do primo, né? Quem tiver aí com você adulto pode te ajudar a fazer essas receitas. No número 8, a gente vai conversar, né? E a Pro vai dar sugestões de como você pode ser empreendedor, né? Nas férias. O que é isso, Pro? Ó, como fazer para ganhar dinheirinho nas férias. Exatamente. A gente vai dar algumas dicas de como você pode fazer isso. E a nona dica é passeios pela cidade, né? Passeando pela cidade. Porque, como a Pro falou, né? A gente não vai ficar gastando dinheiro. Às vezes, a economia, né? A gente tem que economizar um pouquinho de dinheiro. A gente vai dar dicas de lugares que você pode conhecer aqui em Feira de Santana sem gastar nada, né? Então, lugares que são gratuitos, que é uma boa opção para você visitar nas férias. Olha só quanta diversão. Muita coisa bacana, né? Quem tá animado, eu tô super animada, né? Já tô aqui. Vou até passar meu protetor solar, porque o verão, você sabe, né? Que o calor é daquele jeito. Então, vamos ver que a Pro trouxe umas coisas, viu? Antes da gente botar a mão na massa. Pode dar mais um clique e pronto. A gente vai agora ouvir uma música, que vocês já sabem de quem é. A funk, a banda que eu sou funk é Palavra Cantada. Então, eu trouxe aí uma música que fala Nossa tribo está em festa. Então, vamos se animar? Vamos lá, nos animar ouvindo a música da banda Palavra Cantada. Nossa tribo está em festa. Nossa tribo está em festa. Já se ouvem as canções. No calor dessa floresta. No tambor as forçações. A bebida tá gelada. A comida tá na mesa. As crianças à vontade. Gente, tudo traz uma certeza. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos brincar. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos dançar. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos pro mar. Gente, é verão. Vem comigo. Olha só o sol sorrindo. Feito de lápis e cor. Tudo lindo, indo e vindo. O amor sorrindo. O amor sorriso e a flor. Até as estrelas estão mais estreladas. O céu está mais azul. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos brincar. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos dançar. Gente, é verão. Vem comigo. Vamos pro mar. Gente, é verão. Vem comigo. Vem comigo. Gente, é verão. Vem comigo. Vem comigo. Curtiram aí a música divertida, né? Falando do verão. E agora a gente vai ver o que nós vamos fazer hoje, né? Vocês viram aqui que minha mesa tá cheia de materiais. Mas a gente vai fazer aqui uma... A gente vai fazer alguns tipos de atividade, né? E a prova vai mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa, a gente vai fazer uma pipa. Olha só, já trouxe ela aqui, ó, com a minha rabiola. Olha a minha pipa aqui, com a minha, ó, meu novelo, né, de linha. Olha só. E a minha pipa. A gente vai fazer a pipa. Deixa eu colocar ela aqui do lado, já, já. Agora, nós vamos também fazer paintball com água. Olha só o que é isso para a Yane. Está aí no slide, ó. Está vendo a bexiga ali, cheia de água? Nós vamos fazer. Eu vou jogar aqui na produção. Pode jogar, gente? O que vocês acham? Vou jogar. Então, a gente vai fazer aqui o paintball de água. E eu vou explicar já, já, o que é isso. E nós vamos também fazer esse bonequinho aqui, ó, pequenininho. Mas ele é muito fofinho, olha só. Que fofura. Nós vamos fazer ele, que é um boneco de farinha. E que você pode, ó, fazer vários formatos com ele. Deixar ele mais magrinho, deixar ele mais baixinho, mais gorduchinho, do jeito que você quiser, tá bom? E o cabelo, ó. Ó como é que está o cabelo dele. Ô, da arrepiada. Então, vamos nessa? Vamos lá. Vamos começar com a nossa pipa, né? Então, aqui está a pipa que a Pró já mostrou para vocês. O que é que a gente vai precisar para fazer a pipa? Olha só, material, você tem certeza que você tem todos os materiais aí na sua casa. Então, a gente vai precisar de folha de papel ofício, né? Ó, não precisa ser, esse tipo aqui de pipa não precisa daquele papel de seda, né? Que a gente costuma ver, não precisa. Só folha de papel ofício, na cor que você quiser. Então, aqui a Pró trouxe verde, azul e rosa. Como eu já fiz aqui uma azul, vou fazer uma rosa agora, tá bom? A gente vai precisar também de linha, né? E aí a Pró trouxe uma linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Mas aí a que você tiver em casa pode ser aquela linha de costura, pode ser barbante ou pode ser essa. Quanto mais leve, né? A linha mais fininha, melhor. Você vai precisar também, ó, de saco plástico. Quem tem saco plástico aí em casa? Pois é, ó. O saco plástico e tesoura. Só isso. Então, vamos lá? O primeiro passo para a gente fazer a pipa é dobrar. Lembra aquela dobradura que a gente já fez? O início das dobraduras, que a Pró sempre falava para vocês? A gente vai fazer um triângulo aqui, ó. Olha só, desse jeitinho. Então, vou colocar aqui na mesa e vou mostrar para vocês como é que fica. Olha só. Viram? A gente transformou num triângulo. Essa parte de baixo a gente não vai precisar. Então, a gente recorta e descarta essa parte. E aí, como vocês já sabem, né? Não joga fora esses retalhos de papel, porque você pode usar para fazer um outro artesanato. Beleza? Então, a Pró vai cortar aqui para ser mais rápido. Prontinho. Ó. O triângulo. Aí, o que você vai fazer? A gente vai pegar essa ponta daqui, ó. E vai trazer aqui para o meio do triângulo. Para aquele eixo de simetria que nós aprendemos, lembra? Ó o eixo de simetria aqui. Quando a gente fecha o triângulo, né? Ó, a gente vai fazer isso aqui. Certo? Tá vendo? A aplicação do conteúdo que a Pró falou, né? Olha só. Até se divertindo, a gente lembra disso. Então, ó. A gente dobrou de um lado e vai dobrar do outro lado. Fazer a mesma coisa. Ó como é que fica. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Essa partezinha daqui de cima, ó. A gente vai dobrar para cá, ó. Tava assim. Tava assim. A gente vai dobrar para dentro. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Desse lado, a mesma coisa. Espera aí que eu já mostro para vocês. Para vocês verem como está ficando. Ó. Tava o triângulo, o triângulo todo aberto. Tá vendo? A gente dobra para cá. Dos dois lados. Pronto. Agora, a gente abre, ó. A gente... Tá assim. Tá fechado. A gente coloca o dedinho aqui nessa parte, ó. Do meio. E abre, ó. Fechar. Mostra assim. Vira. Ó como é que fica. Sem nada aqui desse lado, ó. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer alguns picotes, né? Nessa parte aqui, ó. Nesses novos triângulos, nessas novas dobraduras que a gente fez. Nessas últimas que nós fizemos. A gente vai fazer dois cortezinhos aqui e uma aqui em cima. Tá bom? Perdão. E uma aqui embaixo, ó. Vou mostrar para vocês. Desse lado a gente recorta. E do outro lado também. Já vou mostrar como é que fica. Ó. Deixa eu abrir o triângulo para você ver o que foi que a Pró fez. Tá vendo? A Pró fez dois furinhos. Aqui. Aí volta para o lugar. Aqui embaixo, ó. Você faz também um furinho. Como é que você pode fazer um furinho aqui embaixo, né? A Pró faz uma dobradurinhazinha, ó. Dobra um pouquinho. E aí a gente faz um... Como se fosse um triângulo, né? Ó. Para fazer o furinho. Pronto. Aí a gente passa agora a linha. Como minha pipa está aqui grudada, ó. Meu carretel está grudado aqui na minha pipa. Eu vou cortar ela para vocês verem como é que vai ficar. Depois eu emendo. Pronto. Vou pegar aqui o início da linha. Então você vai fazer o seguinte. Você pega um pedacinho de... De... De linha, né? A gente vai amarrar a ponta dela aqui primeiro. Deixa eu ver mais ou menos que tamanho. Você pode medir aqui, ó. Do buraquinho que você fez. Desse buraquinho. Até aqui em cima, ó. Você pode deixar uns dois dedos depois. E aí você corta quase duas vezes o mesmo comprimento da linha. Que a gente vai amarrar aqui agora, ó. Esse pedacinho, tá vendo? Ó. Ficou bem clarinho, né? Mas é um pedacinho pequeno. Olha só a ponta dele, onde é que está. E a outra aqui. Mais ou menos do tamanho de uma régua. Então você vai amarrar uma ponta desse lado. E uma ponta do outro... E amarrado a outra pontinha no outro buraquinho. Pronto. Amarrei um lado. Vou amarrar nesse outro lado. Tá vendo? Ó. Amarrei aqui. E agora vou amarrar desse lado. Tá joia? Aí se você não conseguir amarrar, pede ajuda aí de algum adulto, né? Pra te ajudar a amarrar, te ensinar a amarrar. Dá um nozinho aí, tá bom? Pronto. Aí você estica, ó. Você estica pra cá, pra ponta da pipa. Você traz a... Traz aqui pra cima. E a gente vai dar um nó aqui. Ó. Só faz ali pra medir, tá bom? Ó. A gente vai dar um nó aqui nessa pontinha. Prontinho. Aí a rabiola nós vamos amarrar aqui, ó. E aí como é que a Pró vai fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. A rabiola, você corta o saquinho. Como a Pró já cortou aqui, ó. Você corta tirinhas de saco. Deixa eu amarrar aqui. E aí você pode fazer com tamanhos variados aí os seus saquinhos. Não coloca muito peso na sua pipa, senão ela não levanta, viu? Vou colocar só esses dois aqui. Então a gente vai amarrar aqui, ó. Essa parte da... Que tem o rolo, né? Da linha. Você vai amarrar aqui na sua rabiola. É isso mesmo, produção? Deixa eu ver. Isso. Essa parte eu vou amarrar aqui, ó. Na verdade, não é o que vai amarrado no rolo, não. A gente vai amarrar um pedacinho aqui na rabiola. O que vai no novelo, né? Nesse turbo de linha, é o que vai amarrado na outra ponta. Que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui eu vou amarrar na minha rabiola. Na rabiola da pipa. Ó, amarrei a rabiola. Tá vendo? Aí essa pontinha aqui que nós amarramos antes, é que a gente vai amarrar a ponta do nosso tubo de linha. Certo? E aí, quanto mais você estiver correndo e dando linha, né? Pra sua pipa, mais ela vai voar. E aí a prova vai dar como sugestão pra você, né? Poder empinar a sua pipa, porque tem que ter bastante cuidado. A gente não pode empinar pipa em ruas em que passa um carro. A gente tem que empinar pipa em campos abertos, né? Então, pede a papai e a mamãe pra lhe levar num campo de futebol. Tem lugares ali perto da Fragamaia que tem alguns terrenos abertos que você pode empinar a sua pipa. Também no Parque da Lagoa, né? O Parque do Jacaré, o Parque da Cidade. Ou então até o seu quintal, se for um quintal grande, né? Você pode empinar a sua pipa. Tá joia? Curtiram? Deixem aí, vejam os comentários se vocês gostaram dessa dica da pipa. Vamos agora, a prova vai ensinar pra vocês o paintball de bolinhas de sofrá. Exatamente. A prova não vai conseguir fazer aqui, mostrar pra vocês, né? Mas vocês podem, vocês podem aí fazer em casa, tá bom? Olha só o que vocês vão precisar. Já estão aqui minhas bolinhas com água. Eu tô tendo muito cuidado pra elas não estourarem, porque elas estão cheias de água, né? Então a gente vai precisar de água, de bolinha de sofrá, né? E aí pode ser bolinha colorida. As minhas são todas brancas, porque eu queria mostrar pra vocês as cores que tem dentro da água. Então o paintball é uma brincadeira em que as pessoas geralmente usam com arminha, né? Que tem tinta dentro. E aí as pessoas, né? Cada um escolhe uma cor. Então, por exemplo, eu sou o verde e Prodrica é o rosa, né? Então eu vou acertar a Prodrica com verde e no final, se Prodrica tiver toda verde, sinal de que eu acertei mais do que ela. Se eu tiver toda rosa, foi Prodrica que acertou. Então, primeiro, né? O ideal é você brincar com essa brincadeira com roupa de banho, né? Biquíni, sunga, tá bom? Ou uma roupa velha que você possa até manchar. Por quê? A gente vai colocar na água corante, né? Alimentício, anilina. Então você coloca na água o corante que você quer dar pra sua bola, né? Pra sua cor. E aí eu coloquei aqui o verde, o verde e o rosto. E aí a gente enche a bola com água. Só isso. E amarra. E depois parte com a brincadeira. E bum! E dá banho no outro. E é muito legal. Bem divertido. É bom pra fazer em dias de muito calor. Como a gente viu lá no vídeo, né? Do Palavra Cantada. O verão é uma estação bem quente. Então quanto mais brincadeiras molhadas a gente puder fazer, melhor. E essa aqui é uma brincadeira molhada, né? Pra gente fazer aí, fica todo encharcado. E é bem legal. E aí uma outra dica, né? Pede autorização à mamãe, ao papai, pra brincar numa área da sua casa em que possa ser molhada, né? Então aqui, por exemplo, no estúdio, eu não posso brincar. Eu queria, mas não posso. Porque tem equipamento, tem computador. Não dá pra brincar dentro de casa, né? Então você vai ter que brincar no quintal, né? Na frente da sua rua, aí se não tiver segurança, né? Se você estiver numa roça, num sítio, também é legal de brincar. Tá bom? Então observar qual é o ambiente que você vai brincar. E depois, né? Que brincou, que a gente fez toda a meleira lá com a água, que é toda a diversão maravilhosa, né? Vai sobrar uma sujeirinha no chão, que são as bolas estouradas. Aí o que você faz? Cata todas as bolinhas e joga fora, né? Porque senão algum cachorrinho, algum gatinho pode pegar essa bola, né? E comer e passar mal. E também pode ter algum bebezinho aí passando, né? E botar essa bola na boca e faz mal. Tá certo? Então, essa é a dica do paintball de água. Beleza? Gostaram? Eu tô querendo brincar. Bora brincar? Bora, vou jogar. Segura aí. Vamos fazer outra brincadeira agora. Tá certo? Que você pode fazer aí. Olha que legal. Aí agora eu sugiro que vocês não façam no mesmo dia, hein? Esse bonequinho aqui não faz no mesmo dia dessa água, não. Ou então faz antes, né? E aí limpa toda a farinha. Porque essa dica que eu vou dar aqui agora pode deixar bastante meleira. Aí pede também autorização à mamãe. Porque você vai precisar de farinha de trigo. Então vai ter que... A mamãe dá, né? O papai vai ter que te dar um pouquinho de farinha de trigo. Tá bom? Você vai precisar de bexiga, né? Bola de soprar também. E aí da cor que você quiser, quanto mais coloridas, melhores. Você pode fazer vários bonequinhos. Tá bom? Deixa eu colocar ele mais pra cá, meu coleguinho. Então nós vamos precisar de bola, né? E aí você pode usar a cor que você tiver em casa, né? Bexiga. Então dá assim uma esticadinha nela, né? Vamos precisar de farinha de trigo, como a Pró falou. E aí o que eu fiz? Eu também peguei e fiz um cune, né? Se você não tiver funil em casa. A Pró fez aqui de uma forma como pensando, né? Na criança que não tem funil. Então você pode fazer um cunezinho, ó. Com papel ofício mesmo. Porque ele vai te ajudar a colocar a farinha dentro da bexiga. Tá certo? A Pró já começou a colocar a farinha dentro de um. Aí você coloca a boca, né? Do... Da bola, né? Funil dentro da bexiga, assim. Olha só. E aí você vai colocando de pouquinho em pouquinho a farinha de trigo. E com a ajuda de um palito, ou de uma caneta, o fundo de uma caneta, de um lápis, você vai colocando a farinha dentro da bexiga. Certo? Vai empurrando. Vai empurrando pra fazer o corpinho da bexiga. Certo? E aí você pede a ajuda da mamãe e do papai pra você amarrar a bexiga, tá certo? Aí você pede ajuda porque pode ficar difícil. Como tem farinha, né? Pode ficar difícil de você conseguir tirar. Ó. Amarrei. E aí vai sobrar esse pedacinho, ó. Da bexiga. Aquela partezinha redondinha, ó. Da boca da bexiga. Que a gente enche. Aí você pode cortar. Tá bom? Com cuidado. Pra não cortar perto do nó. Então corta só aqui em cima, ó. Pra não ficar com aquele detalhe. Essa parte daqui, ó. Tá vendo? Você tira. Tá? E aí aqui em cima a gente vai fazer o cabelo. Deixa eu pedir ali a produção. A linha, né? Aí aqui em cima você pode fazer. E a canetinha também produção. Pra gente fazer o rostinho do seu boneco, né? Aí você pode fazer um rostinho. Vou fazer um rostinho engraçadinho agora. Que esse aqui eu fiz assim, ó. Vou fazer um com o olho engraçado. Não, produção. Produção, esse não é a caneta. Produção já tá de férias. Produção tá pedindo férias. Quem aí tá querendo férias? Eu! Então o que é que você pode fazer, né? Se você tiver linha barbante em casa. Você pode. Você pode usar linha de crochê, de nylon. Pra fazer. Ah, tá aqui produção, ó. A caneta. Aí você vai pegar o barbante. E você vai enrolar na pontinha do dedo, ó. Você forma assim uns quatro dedos, ó. Quanto mais dedos você colocar, maior vai ficar. Mais comprido vai ficar o seu cabelo. Cabelo do boneco. Aí você vai dando voltas, ó. Nos seus dedinhos. Dá umas 15, 20 voltas. Bastante voltas. Quanto mais voltas você der, mais cabelo. O seu boneco vai ficar. Esses aqui meus são todos loiros, tá? Eles pintaram os cabelos de louro. A cor do verão. Pronto. Aí a Pró deu aqui as voltinhas, ó. Depois que a sua linha terminar. Você pede ajuda a mamãe aí. Pra você dar um nó. E ó, no meio do... Ó, tava assim. Tá vendo? A gente vai dar um nó aqui no meio. Ó. Aí pede ajuda a mamãe ou ao papai. Algum adulto que tenha na sua casa, né? Que tenha mais habilidade aí com costura, uma vovó. Porque pra não soltar, né? O que você... A linha que você deu as voltas. É bom pra você bater papo aí com a mamãe. Se divertir. Você pode fazer histórias, né? Com esses bonecos. Com esses personagens. Aí a gente vem... Ó como é que fica. Tá vendo, gente? Ó. Aí a gente corta aqui essa ponta. Ó. Corta de cá também. Deve ficar com o cabelo todo arrepiado. O cabelo da moda. Aí você faz como você quiser. Moicano. Black. Como você quiser aí. Tá bom? Pode fazer trança. Depois que tiver seco, né? O seu boneco. Então aqui o cabelo, ó. A gente vai passar um pouquinho de cola. Deixa eu abrir aqui que a cola tá ruim de sair. A gente passa um pouquinho de cola aqui, ó. Nessa parte que a gente cortou. Ó. Pronto. E aí eu vou colar o cabelo aqui em cima. Aí você, né? Pra desenhar o seu... O seu... Ele ficou engraçado. Tá? Você desenhar o seu boneco. Você faz... Você olha pra cara dele e você pensa... Que rostinho é que ele tem? Vou fazer um aqui, ó. Vou fazer um dando língua pra vocês, ó. Pronto. Um irmão do outro. Olha só. Gêmeos. São irmãos gêmeos. Um com cabelo. Ó. Vou botar o cabelinho mais pra baixo. Um baixinho. E o outro mais altinho. Deixa eu deixar ele bem altinho, ó. E aí você vai modelando o seu boneco de acordo com o que você quer. Ó que legal. E aí você vai brincar. Curtiram? Curtiram nossa programação de férias? Ah, tem mais, hein? Daqui a pouco vai ter mais atividades pra gente fazer e se divertir muito nessas férias. Tá bom, gente? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.